E aí, galera! Nós somos a sua, Fládu! Eu sou a Isabela Leite. Eu sou a Isabela Leite. E hoje nós vamos ensinar a coreografia Luz do Luar, de Zé Felipe e Zé Felipe, entendeu? É isso. E Virgínia. É, e Virgínia. A gente fez uma coreografia pra completar o refrão que já tá rolando lá no vizinho, né? Que a dona Virgínia já lançou a dancinha. E o resto da coreografia a gente terminou aqui pra todo mundo conseguir fazer uma coreografia inteira em casa. Quando a gente vai falando direita, é a sua direita. Quando a gente vai falando esquerda, é a sua esquerda. Vai começar um trompete, aquilo? Corneta? Enfim, um... É, exatamente. Porque eu não sei qual é. Vai ficar livre essa parte e depois a gente marcou. Um e rebola. Dois, rebola. Três, rebola. O quarto é o mais longo. E você fica no seu lugarzinho aqui pra começar a coreografia. Vai marcar com a direita. Pisou. Tarará. Pisou. Tarará. Pisou. E vai abrir agora com a direita. Direita e esquerda. Viaja. Viaja. Entendeu? Acabou a primeira estrofe. Vai pisar na frente pra segunda estrofe. Pisa. Pisa. Puxa. Puxa. Cruza. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Repete. Pisa. Pisa. Puxa. Puxa. Um, dois, três, quatro. Pum. Pum. Não dá tempo de fazer a safadeza aqui. No caso, você para no meio do caminho da safadeza. E chega no refrão. Que vai ser. Puxa. Tarará. Bate soquinho com a mão direita na perna direita. Duas vezes virando pra trás. Um, dois. Marcou. E vai voltar andando com a direita e fazendo a ondinha com a perna direita também. Um, dois, três. De novo. Tu vai sentar sobre a luz do luar. De frente pro mar. Acabou. Vão ser duas vezes esse refrãozinho. E vai entrar de novo o instrumento de sopro. Vamos ver. Vamos ver. E. Pum. 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 Aí vai fazer de ladinho. Tan, 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 tan. Tarará. Tan, tan, tan. Tan. Pisa atrás. Direita. Esquerda. E. Troca com a sua amiga. Se você não tiver amiga, você. Só vai sozinho. Isso aí. Se você não tiver amiga, você vai sozinho mesmo. Mas a gente tem uma pladu aqui. A gente. Aí vai repetir. É. É verdade. Tu vai. É verdade. Era pladu, agora virou dupla. Muito bom. Gostei. Aí vai fazer de novo. Tu vai sentar. E voltou pro lugar Entendeu? E vai começar de novo a mesma coisa Você brilha Vai começar tudo de novo Vai ser até o final a mesma coisa A única diferença do final É que quando eu tiver essa troca aqui Quando eu tiver aqui Eu vou fazer duas vezes o refrão Pra eu destrocar Entendeu? É isso Acabou, e aí tem a cornetinha do final E... Cornetinha, instrumento de sopro Não sei o que... Exatamente É isso, gente Espero que tenham gostado dessa coreografia Tá muito fácil pra todo mundo conseguir fazer em casa Não esqueça de... Se inscrever no nosso canal Compartilhar Favoritar Comentário Com a tua vida Nas próximas vezes E nos seguir Nas nossas redes sociais O que é muito importante Para o nosso trabalho Gente, eu tenho uma dificuldade De fazer isso de coração Também Eu fico aqui Mais legisada aqui Assim, o tempão Mas tudo bem Então é isso Um grande beijo E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.